Olá meus amigos, dando sequência ao estudo de Cannabis Índica, eu quero comentar com vocês rapidamente a experiência clínica. Eu tenho anotações muito resumidas. Primeiro de um paciente de 42 anos que estava evoluindo assim razoavelmente com sépia, mas eu não estava satisfeito. Eu comecei a observar melhor que o paciente não falava sobre ele mesmo. Eu tentava colher alguma coisa da informação, mas eu percebi como se ele tivesse um mecanismo de defesa, que na verdade não era a defesa, era a forma como ele tinha para falar sobre ele mesmo. Ele não falava sobre o temperamento dele, nem sobre a experiência em si, as atitudes, as reações. Ele dava explicações. A ênfase dele era explicar as coisas, como é que tinha se tornado uma pessoa assim. Então ele ia no passado, mexia lá e trazia uma referência do pai, da mãe, de um fato importante. Ou seja, eu cheguei à conclusão que ele teorizava a respeito da sua própria história e das suas características. A resposta dele foi nitidamente melhor quando eu lhe prescrevi cannabis índica. Outro caso é um pouco mais rico de informação. É uma paciente de 35 anos que além de ter alguma coisa em relação a essa história de vida, esses aspectos, que eu não valorizei muito, porque ela era psicóloga e eu acho que a pessoa está mais envolvida realmente com esse enfoque. Mas aí aconteceu uma coisa muito interessante. Na consulta, ela começou a contar que às vezes ela se encantava com as coisas, se sentia encantada com o trabalho, alguma coisa da profissão. E aí ela estava assistindo um vídeo na TV, uma reportagem sobre um país do oriente em que as pessoas consideravam o rio sagrado, iam lá para um banho de imersão, aquele povo todo diante do rio. E ela disse que ao ver aquela cena, ela teve vontade de se ajoelhar diante da TV, porque na verdade foi um sentimento de reverência enorme que a levou a ter essa vontade desse gesto. Ela falou também a respeito da sua busca de harmonia das coisas, de relação entre as coisas. Então ela disse que ficava analisando o ambiente, analisando a minha barba, analisando o tapete e analisando a maneira como ela analisava as coisas. Ou seja, estamos aí de novo com a rubrica do teorizador. Passando para a dinâmica dialética, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte. A dinâmica dialética diz que no polo positivo ele vai tentar de alguma forma dar sentido, dar razão, dar alguma forma de encaixar aquilo que é vazio, que é carência, que é destrutivo, no polo positivo, ou seja, dentro da virtude. O que a intoxicação de canabis índica demonstra é que a pessoa fica imersa nas suas ilusões, nas suas alucinações e querendo tirar alguma sorte de explicação, de proveito. É parte do processo que ela vai rir daquilo, ela vai achar graça e ao mesmo tempo ela vai dizer o que ela pensou, o que ela achou que poderia ser aquela visão. Ela viu um mosquito e esse mosquito ela pensou que era um helicóptero e aí isso tem graça e tem uma tentativa de entender, de explicar qual que é a relação entre o mosquito e o helicóptero, por exemplo. Quando o medicamento canabis índica evolui para o seu polo positivo, de pegar as coisas complexas, de pegar as coisas que não estão ainda fundamentadas, que estão num terreno do desconhecido, do absurdo e dar uma olhada, digamos assim, buscar um entendimento racional, buscar uma explicação, uma teoria, então começa por aí. No caminhar das coisas ele vai precisar realmente daquilo que eu já disse, do encantamento, para se dedicar, achar que aquilo é muito interessante, às vezes é uma coisa confusa, por exemplo, isso dar homeopatia para muitas pessoas é um delírio, porque a homeopatia não faz sentido, não existe e quando nós vamos nos embrenhando no conhecimento da homeopatia é muito prazeiroso, é muito gratificante entender, arrumar essas coisas que estão confusas, porque na verdade a complexidade, que é onde a homeopatia se insere, o que predomina é um conjunto grande de variáveis em cada aspecto, em cada fenômeno. O que acontece? Na polarização progressiva, as coisas precisam de ter uma fundamentação maior, então a cannabis índica vai dar a essas coisas confusas, ridículas e de existência duvidosa, uma grandeza maior. No polo negativo elas são consideradas realmente incongruentes, irracionais, ridículas, é coisa para se rir, não merecem ser investigadas, não merecem pesquisa, não são racionais e por aí a cannabis índica vai evoluindo para considerar que as coisas se tornaram realmente desprezíveis e por fim ela começa a duvidar que elas sejam reais. Um paciente que eu atendi em uma ocasião estava internado, em uma internação de longa duração, porque ele tinha um bar e matou um sujeito, por algum motivo que eu não tenho conhecimento. E ao invés de fugir, ele chamou a polícia e esperou o flagrante. Na consulta ele me disse assim, doutor, eu não sei se isso aqui, esse ambiente, se você ou se eu existo de verdade. Então, o que nós podemos concluir a partir disso é que no extremo do polo negativo, as coisas sagradas para os outros são ridicularizadas. Elas são debochadas, elas são tratadas com sarcasmo, com ironia e no final a existência delas é negada. Elas não existem, Deus não existe, crença que uma pessoa tem com muito respeito, tem reverência. Cannabis índica vai ridicularizar, rir achando que aquilo realmente não existe, não tem sentido. Então, é isso a dinâmica dialética, é transformar uma coisa do polo positivo no extremo do negativo e uma coisa do extremo do polo negativo em positivo. Então, há de se esperar que no extremo do polo positivo, um paciente venha trazer a fundamentação da existência de uma coisa completamente irracional, completamente absurda e que ele vai tentar oferecer o fundamento daquilo. Esse é o jogo, isso é a dinâmica que vai variar muito na prática. Os pacientes vão trazer isso misturado ou predominantemente de um polo ou do outro. E isso é que transforma o caso clínico numa ilustração, mas não numa demonstração absoluta daquele tema. Muito bem, meus amigos, então estamos encerrando o estudo das ilustrações de matéria médica dialética do Camara Inácio e agora Cannabis Índica. A nossa próxima etapa já é o estudo da unidade mente-corpo. Um abraço, até breve.